Sejam todos bem-vindos ao canal Lucas DSK. Nesta vídeo aula vamos aprender a como desenhar um pequeno armário ou se não um criado mudo aqui no programa Blender 3D. E se você ainda não é inscrito está vendo esse vídeo pela primeira vez se inscreva no nosso canal e receber grandes novidades vamos verificar aqui que o nosso programa se chama Blender 3D também aí na descrição vou deixar como baixar e se você conhece esse programa estarei criando aí um pequeno armário ou um criado mudo para ilustrar como fica bacana esse programa ele não é destinado para criação de móveis mas como ele é 3d e conseguimos manipular alguns objetos vamos desenhar esse objeto aí muito bacana certo vamos começar o nosso tutorial de início ele vai ter esse cubo aqui vamos ter as opções de eixo né que a gente vai começar a verificar vamos mexer a princípio eu vou dar um deletar aqui e vamos pressionar enter aí no nosso teclado eu vou vir aqui em criar nos adicionar aqui um plano lembrando que o plano ele vai ser adicionado aonde esse essa cruzeta está então se a gente colocar cruzeta aqui e adicionar o material automaticamente ele vai na cruzeta onde a gente realizou que é esse parece um a um tiro né aquela mira de 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 jogo tá vendo aqui ó é bem simples e bem ilustrativo para você entender eu vou deixar aqui no meio é normal vamos lá é se você for criar esse material você vai vir aqui nessa opção g de modo vamos clicar no material com o botão direito para selecionar o material botão direito vamos em objeto modo e temos todas as opções se a gente for editar aqui editar modo e a gente começar a editar material e foi adicionando um monte de 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 produto é tranquilo é muito bacana porém quando você for movimentar ele não vai estar separado ele vai estar junto somente é em uma camada só vamos dizer assim vamos se considerar assim porém eu quero deixar essa dica já de início quando for começar um projeto sempre dito material você sai do modo de 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 edição e vem para o modo de objeto para você adicionar um material você assim ter peças separadas aqui eu não estarei trabalhando com medidas mas ao lado você pode ter aqui as configurações de render e também você pode ter aqui as opções de de tamanho de animação enfim essa essa barra lateral será destinada a outra vídeo aula essa eu quero focar para desenhar vamos parar de enrolar e vamos começar o nosso projeto explicar que o botão direito para selecionar o material vamos em editar vamos eu clicar em editar modo o seu programa está em inglês mas também tem a vídeo aula ensinando a como é traduzir como deixar em português selecionando a gente vai vir aqui nessas opções aqui de baixo que vamos selecionar faces tem os atalhos eu não vou é a princípio começar os atalhos vídeos vou clicar para você começar a se acostumar entendeu então vamos lá vamos clicar aqui vamos vir com o botão direito e selecionar essa face no nosso teclado vamos pressionar a letra e que ele vai dar um extruder então você vai puxar eu só vou girar aqui você vai puxar e vai mexer ele até ele chegar no tamanho bacana então vamos clicar e vamos ter é esse objeto aqui você quer aumentar então você vai clicar com o botão direito aqui nessa face e vai mexer e vai deixar da maneira que você desejar certo agora a gente vai mudar aqui as opções para o objeto vamos vir aqui em plano vamos subindo subir nosso plano vamos editar modo vamos selecionar a face vamos subir um pouquinho apertando e subir vamos vir aqui na lateral vamos clicar vamos diminuir ele mais ou menos até aqui certo só puxar só um pouquinho para cá e bacana está aí agora vamos clicar aqui vamos subir subir um pouquinho nosso material o lugar está grande gente é só um teste para você se familiarizar com o programa depois de ter feito isso vamos trocar aqui o modo para o modo de objeto vamos clicar aqui ó e vamos mexer ele até a gente encaixar ele aqui no nosso projeto então vamos encaixar colocar certinho aqui vamos só dar um zoom só editar opa só encaixar ele aqui certinho o passo vamos aqui tá vendo as coisas acontece para você já começar a se familiarizar com o programa então só editar ele aqui só editar ele aqui aí você vem com as opções aqui vai descendo coisa puxando um pouquinho para cá e vamos puxar ele um pouquinho para fora ó dá um zoom vamos descer ele um pouquinho até aqui beleza após ter feito isso a gente vai selecionar essa segunda parte aqui com o botão direito vamos pressionar copiar né vamos ctrl v ctrl e c vamos clicar e arrastar ele para a lateral aqui olha que bacana a gente já tem um resultado aí legal então você tá vendo que ele tem duas arestas aqui ó certinho beleza agora a gente vai você tá vendo esse pontinho aqui a gente vai clicar ele aqui e vamos adicionar um plano vendo beleza vamos editar vamos pressionar botão direito vamos pressionar e vamos subir ele vamos editá-lo aqui para deixar ele bem bacana certo feito isso a gente vai vir aqui em editar modelo vamos subir ele vamos posicionar ele aqui certo agora a gente vai editar vamos clicar aqui vamos editar vamos puxar ele mais ou menos até aqui botão direito vamos puxar ele até mais ou menos aqui vamos subir até aqui mais ou menos na parte de baixo também descer pode descer até embaixo mas a gente vai descer até aqui para respeitar esse limite beleza beleza vamos já fechar essa parte aqui aí agora a gente vai um modo de objeto aqui vamos selecionar o de baixo vamos dar um ctrl c ctrl v e vamos puxar ele mais ou menos até a parte de cima e vamos ter este resultado aqui aí você fala assim ah lucas ficou muito grande ficou muito fundo beleza você pode vir aqui dá um ctrl c ctrl v descer aqui as prateleiras vim aqui nas opções de editar modo edita aqui seleciona as faces e vai editando o produto do jeito que você achar melhor como essa aula é só para exemplo então vamos deixar nosso objeto aqui beleza feito isso vamos ter as opções de câmera e vamos ter as opções de iluminação porém estarei deixando para outra aula para não ficar muito extenso o assunto e para que você não venha se cansar também aí é tratando de vários assuntos em apenas um vídeo então foi essa nossa vídeo aula é temos aqui na descrição o link do nosso site do nosso blog onde você vai encontrar diversas diversos cursos também se vai encontrar os arquivos para você baixar e começar a trabalhar aí no seu computador e transformar a sua empresa com essas grandes novidades aqui quem fala é lucas dsk obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima falou Música 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 Música